E eu acho que é sobre isso, entendeu? É bem sobre isso. Tipo assim, a gente tá numa pandemia, a gente tá há um ano e meio já na pandemia. Tem muito DJ que nasceu na pandemia, entendeu? Sim. Inclusive, tem uma brother minha que tá morando em Londres, ela chama Gisele Guedes. E essa menina surgiu na pandemia. E, gente... Tipo, não tem o que falar. A guria parece que ela nasceu tocando, entendeu? Então, tipo assim, você vai falar que ah, não, não é DJ que nunca tocou pra pista? Então, velho, nada a ver, entendeu? Não, você quer ser DJ, foca no bagulho que é a única coisa importante, que é tocar.